As mulheres vaidosas já seguem uma série de rituais de beleza, né? E orientados pelos seus dermatologistas, esteticistas, então tem diversos cuidados. Removem bem a maquiagem antes de dormir, usam seus cremes com proteção solar, higienizam muito bem o rosto, usam sabonete correto. Porém, muitas delas inconscientemente, ou por não saber, cometem erros diários. E esses erros são vilões e podem causar lucras e acelerar o envelhecimento. Então eu vou contar pra vocês alguns deles, tá? O primeiro, usar óculos com prescrição vencida. Às vezes a gente fica com aquela preguiça de ir ao oftalmo, mandar corrigir adequadamente o nosso grau. E o que acontece? O óculos vencido faz com que a gente force os olhos. Além de prejudicar oftalmologicamente, a gente vai espremer os olhos, causando rugas e os temidos pezinhos de galinha. E qual é o segundo, gente? Posição viciosa pra olhar a tela do celular e o tablet. Eu tenho percebido aqui no consultório, meninas de 20 e poucos anos, já com flacidez de pescoço, patada, porque ficam 24 horas por dia nesta posição. Então atenção, adapte a altura do celular, a altura dos seus olhos. Esta posição, além de ser muito nociva pra coluna cervical, equivale a você carregar um peso de 12 quilos no seu pescoço, tá? Isso é informação ortopédica. Além disso, você causa flacidez, relaxamento desses músculos, formação de queixo duplo e papada. É um bom motivo pra adaptar melhor a altura do seu celular.